Estamos aqui com o doutor Cristiano Espino Jovem advogado, quanto tempo de advocacia doutor? Três anos Três anos Doutor Cristiano, por que votar no Arenaldo Dantas? Eu acredito no trabalho dele, que ele vai desempenhar como futuro presidente da ordem E sentir também nesse processo eleitoral um movimento de toda a classe dos advogados Ok doutor, muito obrigado